Música Nas senzalas e quilombos do Brasil Colônia, a ginga de um povo escravizado criava uma arte que unia música, dança, luta e brincadeira ao som do atabaque e berimbau. A capoeira nasce como uma forma de preservar a cultura africana, mas principalmente como defesa desses povos. Mais de 500 anos depois, essa herança cultural afro-brasileira continua sendo preservada. Em Caxias do Sul, o projeto Capoeira, Cultura e Cidadania foi implementado nesse ano, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A capoeira, por muito tempo marginalizada, aqui é uma ferramenta importantíssima de mudança social e também contribui para romper preconceitos. A gente acaba fazendo um trabalho histórico, cultural com a questão da capoeira, para eles também, para que eles tenham a consciência que não foi nada fácil hoje eu estar aqui dando aula de capoeira para eles. Que muitas lutas vieram, o povo negro mesmo, utilizou da capoeira como uma ferramenta de libertação, como algo de libertação. Então, é muito importante hoje ainda, a capoeira continua libertando, vencendo barreiras, passando por cima de obstáculos que a sociedade nos impõe. A gente consegue ver no brilho deles, o incentivo deles, a aceitação deles com a proposta do projeto. Isso melhora a questão da atenção deles, isso ajuda na escola, no dia a dia, isso vai melhorando o dia a dia como pessoa também. O projeto recebe os alunos no turno inverso à escola e tem como objetivo democratizar o acesso à arte para a juventude das periferias. Por isso, conta com o financiamento de empresas da cidade e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eu acho isso um passo muito importante no processo de reconhecimento da cultura enquanto um mecanismo de mudança social, né? Porque muita gente encara a cultura enquanto entretenimento, enquanto o consumo do produto final, né? E o processo é uma coisa que é muito mais importante. Acho que esse passo de trazer a LIC para cá e de ter esse apoio das empresas, ele é fundamental, porque está investindo nessa geração que precisa desses horizontes e precisa da cultura enquanto mecanismo. Para diversificar ainda mais a bagagem cultural dessa galera, também são oferecidas oficinas de dança e percussão. Já com 60 usuários, as oficinas acontecem nos espaços de convivência da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, nas unidades dos bairros Pioneiro e Cruzeiro. Aqui, as crianças não têm apenas o contato com a arte, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal, liberdade de expressão e, acima de tudo, praticar a cidadania. E mesmo tão novinhos, eles já entendem qual a importância de estarem aqui. É a minha primeira vez tendo contato com a capoeira e com a dança também. É importante, porque a cidade a gente aprende novas oportunidades e novos talentos. Seja pela capoeira, pela dança ou pela percussão, a cada dia eles encontram segurança e têm a oportunidade de ampliar o horizonte. É um momento de diversão, mas também de muito aprendizado. Aqui, a arte cumpre com o seu papel, o de transformar realidades. Tudo é possível, dependendo se a gente mora na periferia ou não. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri